Um clima de luto aqui no Paço Municipal, uma movimentação tranquila até, mas as pessoas bem com aquele sentimento e lutado. As pessoas às vezes chegam em nós, na imprensa, para poder lamentar, para poder falar que confiava, que ia dar certo, que ele iria sair dessa e tudo. Mas infelizmente a notícia foi às 4h10 da manhã em que foi confirmada a morte de Maguito Vilela. E mais cedo sim, teve uma reunião aqui entre o prefeito em exercício, Rogério Cruz, e alguns secretários. O assunto principal era definir como seria o velório aqui em Goiânia. Então o que ficou definido é que o corpo de Maguito Vilela sai uma hora da tarde de São Paulo, em um voo fretado. Ao desembarcar aqui em Goiânia, vai direto para o caminhão do corpo de bombeiros, que seguirá em cortejo até a prefeitura de Aparecida de Goiânia. E lá o Maguito Vilela receberá algumas homenagens. Depois o corpo será levado para o Palácio das Esmeraldas, onde irá acontecer o velório naquele estilo drive-thru. As pessoas vão passar de carro, vão poder passar de carro para dar um último adeus ao Maguito Vilela. E a intenção de fazer desta forma, Luares, é justamente para que não haja aglomeração. Para que não haja ali nessa cerimônia uma possível contaminação em massa, que poderia acontecer caso houvesse um velório tradicional. Não será dessa forma. Será mesmo que as pessoas vão poder passar de carro e dar esse último adeus. Agora em relação aos lutos, a Câmara de Vereadores de Goiânia decretou luta oficial de sete dias. A Prefeitura de Goiânia decretou luta oficial de três dias, assim como a Câmara também de Deputados em Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decretou luta de três dias e o Estado de Goiás também. Inclusive, Ronaldo Caiado, nosso governador, disse que é para que sejam prestadas todas as honrarias do Estado a Maguito Vilela. Justamente por conta dessa carreira política dele, uma das carreiras políticas mais bem sucedidas do Estado de Goiás. Ele que começou vereador, passou por quase todos os cargos políticos, teve uma representatividade muito grande. Não só aqui em Goiás, como também no Brasil. Para se ter uma noção, a gente até viu na reportagem de Carlos Magno, mas não custa repetir aqui. Maguito Vilela esteve no Congresso, que votou a Constituição de 1988 e que está valendo até hoje. Então, a contribuição dele é, sim, muito grande. E, como diz, pela lei, Oluares, a lei, ela determina que imediatamente Rogério Cruz assuma a Prefeitura. Então, hoje mesmo, os poderes executivo e legislativo vão definir todos esses procedimentos para que a Prefeitura seja passada para Rogério Cruz e ele deve continuar aí pelos próximos quatro anos no governo da cidade. Oluares, é com você. Agora, Ariane, teve nessa reunião que aconteceu no Paço Municipal, já foi para tratar dessa questão legal, ou algum tipo de homenagem por parte do Paço Municipal. Conseguiu apurar alguma informação aí, Ariane? O que nós conseguimos apurar, Oluares, em relação a essa reunião é que foi realmente para se tratar do velório. Foram pessoas mais próximas a Maguito. Os secretários que estiveram presentes nessa reunião são secretários mais próximos a ele e que ajudaram a definir como seria essa logística, o que seria feito, como seriam as homenagens, a questão do luto oficial também da Prefeitura de Goiânia e de que forma eles agiriam nesse momento de luto. Entende? Ainda não foi tratado nessa reunião essas questões legais em relação a assumir a Prefeitura, né, por parte do Prefeito em exercício ou não. E até porque isso também leva em consideração os poderes executivo e legislativo e não só a questão dos secretários, né. Então, nessa reunião que aconteceu aqui mais cedo, no Paço Municipal, foi realmente para poder definir as questões do velório que vai acontecer logo mais em Goiânia e isso deve acontecer por volta de 4, 5 horas da tarde. Tudo depende também do horário, né, que Maguito Vilela chegará aqui em Goiânia, o corpo de Maguito Vilela chegará em Goiânia, porque vai passar primeiro em cortejo no caminhão do corpo de bombeiros, primeiro na Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que foi onde ele fez uma história, assim, muito grande, né, ele fez, tem um antes de Maguito Vilela em Aparecida de Goiânia e o depois de Maguito Vilela em Aparecida de Goiânia. Então, ele passa primeiro pela Prefeitura, vai receber, sim, homenagens lá e depois segue para o Palácio das Esmeraldas, onde será realizado essas mais homenagens e também o velório. Obrigado. Obrigado.